É isso aí galerinha, vamos começar lá agora aqui o nosso desenho do cartoon do youtuber Bari né, na verdade ele coloca bar e o número 1 né, mas no 1 eu acho que é pra ser o i Sei lá, se vocês souberem, comenta aí, beleza? Ó, vamos começar aqui fazendo a cabeça, veja que o formato é meio que um ovo né, só que com a parte do ovo quadrado embaixo, pra simbolizar a parte do queixo né, que ele tá usando a skin samurai zumbificado, beleza? Ó, já fiz a parte do pescoço também, tudo bem facinho tá, e não esquece, você pode pausar o vídeo a qualquer momento pra poder fazer o seu tá, tá tudo aí certinho em tempo real pra vocês poderem fazer o seu também, e se você é novo aqui, deixa um like aí, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder novos vídeos legais assim, eu sempre faço várias aulas aí pra vocês, beleza? E quem já é inscrito fiel, eu sei que já vai deixar o like aí, certo? Tamo junto, bora lá ó, aqui eu já tô fazendo a divisa das mãos né, puxando o braço aqui, tem que lembrar que na parte do braço ó, tipo a parte da mão aqui dele, eu faço ela um pouco curvada né, pra baixo, porque tem a divisa né, do cotovelo, do braço, da mão, enfim, tudo tem uma divisa aí tá, e esse outro braço ele vai estar por baixo, beleza? Eu bolo esses bolsozinhos aqui bem bacana, porque é melhor você fazer nesse estilo, tá? Você faz ele todo clarinho com lápis, porque fica mais fácil pra você fazer todos os detalhes depois. Veja aqui a parte do rosto, eu também dividi ele em quatro né, ó, Fiz duas linhas ali, ficou dividido em quatro partes, beleza? Agora vamos aqui, eu vou pegar essa caneta, é uma caneta Nankin, da marca Unipin, certo? É uma canetinha muito boa cara, é, pra ficar bem invisível pra vocês né, eu vou fazer com ela aqui diretamente, tá? Então vou começar pelo cabelo, do Samurai Zumbificado, aqui nessa parte, veja que eu já vou fazendo, é, tipo, aquela linha do meio ali, tá vendo? Eu uso ela como referência né, pra fazer ó, a dobra do cabelo, veja que eu faço um lado e o outro né, porque aí já vai ficando mais fácil pra mim, nessa questão, tá? E aqui embaixo eu vou separar as mechas do cabelo também, certo? Ó, vou fazendo mais uma, beleza? Lembrando né, ó, além de que eu estou fazendo devagar, eu sei que não dá pra acompanhar o mesmo ritmo em tempo real né, mas, como eu já avisei, você pode ir pausando aí tranquilamente, tá? E tá bem facinho cara, esse cartão tá bem facinho, beleza? Eu espero que vocês dêem um compartilhamento também nesse vídeo cara, compartilha pra seus amigos, ajuda o canal, beleza? Tamo junto galerinha, vamos lá ó, Veja que o cabelo, eu não subi direto pra cabeça dele, tá? Ó, deixei ali recortado, porque agora vamos desenhar aqueles chifrezinhos né, do Samurai Zumbificado, e nessa parte aqui ele vai ser maior, beleza? Vai ser um chifrezinho bem maior do que o outro lado, tá? Então o lado direito dele tem um chifre maior, como se ele tivesse levado um chifre mais pesado de um lado do que do outro né, mais ou menos isso aí, tá? Ó, essa partezinha aqui vai ser o do chifre menor, tá vendo como ele é bem menor galerinha? Muito menor mesmo, tá? Olha só, bem diferente o tamanho. Essa partezinha do centro eu vou fazer a divisa do cabelo, e agora é só fechar os dois lados. Nessa parte do cabelo, eu ainda vou adicionar alguns detalhezinhos, tipo uns traços nele, tá? Que é bom a gente sempre fazer um detalhezinho a mais no desenho, mas não precisa ser muito, porque a gente sabe, desenho cartoon, ele não tem tantos detalhes, ele é feito reduzido de detalhes, ok? Ó, vamos começar aqui a parte do olho, veja que essa linha do meio aqui agora né, que eu fiz em horizontal, ela vai servir pra eu poder fazer essa parte da sobrancelha da máscara do Samurai Zumbificado, tá? Ó, já fiz de um lado, tô fazendo o outro. Eu fiz um tracinho um pouquinho maior, mas isso é uma questão minha mesmo, por design, tá? Mas se você quisesse faz os tracinhos do mesmo tamanho. Aqui tem aquela lua, certo? Que a gente vai fazer ela toda preta. É, e vamos fazer o nariz. O nariz do zumbificado, ele também é um pouquinho grande, né? Então eu faço esses dois tracinhos, né? Esses dois detalhes. E no final eu faço as curvinhas do nariz, ó. Já fica todo bem certinho, bem detalhado. Se você reparar, já tá muito parecido, né? Com a skin do Samurai Zumbificado, cara. Aqui é a parte da boca. Veja que a parte da boca, ele gera, é tipo esse sorriso assim, de cima. Só que na verdade é como se ele estivesse com a expressão, né? De ação, aquela expressão de raiva e tal. Então eu faço dois detalhezinhos de dentes, de um lado e do outro, pra deixar um detalhezinho bem bacana. Nossa, ele tá bem enraivado aqui, né? Beleza. Esse tracinho, essa curvinha de baixo é só pra separar o queixo, tá? Lembrando que isso aqui não é um rosto, galera. Isso aqui é uma máscara. Então ele tem detalhes bem fixos, ok? Pronto. Olha só, agora aqui detalhezinho de curva do nariz pra bochecha dele, né? Que gera essa curva. E olha só como já tá o desenho aí do Samurai Zumbificado. Agora vamos fazer o queixo, ó. Veja que eu tinha marcado de lápis, tá vendo? Nessa partezinha de baixo do queixo, eu vou fazer um pouquinho maior do que onde eu tinha marcado, tá? Porque aí já vai ficar mais legal, mais bacana, né? Já vai ficar bem mais parecido também. Beleza. Agora vamos começar aqui a desenhar os detalhes da camisa dele. Ele tem aquela camisa que é tipo a camisa presidiário, né? Que é uma camisa laranja e tal. O Bari, ele usa muitas skins diferentes, tá? Mas eu peguei aqueles mais... Aqui ele mais usa. Que é essa do Samurai Zumbificado com essa camisa laranja. Então eu decidi fazer ela, ok? Pronto, ó. Já fiz dois botonzinhos. Agora se fazer só uns detalhezinhos de dobra da camisa. Veja que eu sempre costumo diferenciar um pouquinho um lado do outro, né? Pra ficar uns detalhezinhos bem bacana, diferente. Quanto mais design diferente você fizer, mais bacana vai ficar o seu desenho. Pronto. Essa parte da camisa a gente vai levar até quase o cotovelo. Porque ele ainda tem uma parte preta da camisa. Aqui é só voltar, né? Só cobrindo, ó. Já tínhamos o desenho feito aí com lápis. Beleza. Essa outra partezinha, a mesma coisa, tá? A camisa não muda de um lado pra outro. Tem skins no Free Fire que ele vai mudando, né? Mas nesse caso aqui a camisa é bem padrão um lado e o outro, ok? Pronto. Agora é o seguinte, ó. Já fizemos aí esses detalhes. Eu vou fazer a parte do braço agora, tá? Mas vamos fazer aquela divisa preta primeiro. Que ela vai até o cotovelo, ó. Então na dobra do braço é onde eu chego. Que vai ser a partezinha preta depois. Certo? E ela tem uma outra divisa aqui, ó. Por isso que eu fiz esses dois tracinhos e tô recortando agora esses tracinhos. Beleza, ó. Aqui nessa parte final, na dobra, né? No pulso dele. É... Vai ter uma partezinha de... Tipo umas algemas nele, tá? Que é aquelas algemas que tem corrente e tal. Beleza? Ó lá. Aí eu faço a algeminha nele aqui. E depois eu vou fazer a corrente também. Vou só fechar essa parte do braço. Certo? Pronto. E a corrente é bem fácil também, galera. Não parece uma coisa difícil, mas eu vou ensinar uma tecnicazinha bem facinha e bem bacana. Tô só finalizando os detalhes da mão. Beleza? E essa outra partezinha também, gente. Eu vou fazer o detalhe de preto aqui. Tá? E depois eu vou fazer o restante aqui, ó. Nessa outra parte aparece a algema. Só que eu não vou desenhar a parte das correntes, tá? Porque o braço dele, a mão dele ali, ó. Tá bem por trás desse primeiro braço. Pronto. Olha aqui, ó. É tudo bem padrão essa parte da algema, ó. Aqui eu vou desenhar um retângulozinho desse lado, um desse outro e um no centro, ó. Já dá pra fazer uma correntezinha bem bacana, tá vendo? Só a parte de cima da correntezinha que é um pouquinho mais arredondado, né? Mas os outros é bem padrão. Parece uma coisa bem detalhada, né, mano? Pronto. Vamos lá. Ó. Aqui é a algema desse outro braço. Beleza? Aqui eu não vou mostrar as correntes, né? Porque tá por baixo desse braço que tá aí, né? E beleza. Já temos aí essa partezinha ok. Pronto. Com isso feito, vamos lá agora partir pra parte da coloração. Eu vou começar com o amarelo e eu vou fazer meio que uns detalhes de fogo com esse amarelo. Porque ele tá usando aqueles punhos de fogo, então eu decidi colocar também, tá? Então a gente desenha uns detalhezinhos de fogo aí. É bem facinho também. É tipo aquele Ki do Super Saiyajin, tá? Vamos lá. Pra pele dele, né, que é a pele da parte humana aqui do personagem, eu vou usar um bordô. Mas você pode usar um marrom de forma bem clarinha, beleza? Vou fazer umas leves sombras aqui com esse bordô. E depois eu vou vir com o rosa claro, passo por cima do bordô. No caso, se você usar o marrom, passe por cima do marrom. E depois o preenchimento normal, ok? Agora eu vou vir com o marrom e nessa parte da máscara eu vou fazer vários sombreamentos com esse marrom. Não vou escurecer muito, não vou passar ele forte. Além de que o marrom também eu vou usar na camisa, né? A camisa é laranja, mas o marrom ele vai dar um efeito de sombra bem bacana. Quando a gente passar o laranja depois. Com esse vermelho escuro, ele tem tipo umas manchinhas de sangue aqui nesse canto. Nesse lado aqui dele, tá? O lado esquerdo. Então eu vou desenhar essas manchinhas de sangue com esse vermelho escuro. E também vou fazer a coloração total da máscara do zumbificado, tá? Lembrando que os dentes do zumbificado também são vermelhos, tá? É tudo uma máscara só, é tudo uma coisa, é uma questão só. Não tem nenhuma outra coloração na máscara, não. Agora é só vim com laranja e como eu tinha dito, né? Passar por cima do marrom e depois faz o preenchimento normal. Veja só que o marrom ele se tornou como se fosse um laranja bem escurecidão, né? Ficou uma coisinha bem bacana. Com o preto tem alguns detalhes. Eu vou fazer de fundo aqui do cabelo, o olho do samurais zumbificado, né? E alguns detalhes na parte da roupa e nas algemas do uso da skin. Eu vou vir aqui agora com cinza azulado, tá? Você não precisa usar exatamente o cinza azulado. Qualquer cinza vai servir. Eu vou fazer detalhes da roupa que eu tinha deixado de branco, das algemas. E detalhes do cabelo também, que o cabelo do samurais zumbificado, ele é branco, mas a sombra fica cinza, ok? Com o auxílio dessa fita, eu vou marcar aqui um círculo amarelo e fazer um preenchimento de fundo. Pra deixar um fundozinho bem bacana, né? Quem acompanha meu canal há um bom tempo nesses cartoons, sabe que eu sempre costumo fazer um círculozinho atrás dele, né? Tipo um sol ou uma lua, alguma coisa assim, que dê um efeitozinho bem bacana, beleza? E tá aí nosso personagem, nossa skin, nosso cartoon, certo? Do Bari. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, cara. Deixa o gostei aí. Se inscreve no canal se você já se esqueceu, não se inscreveu ainda? Se inscreve aí e ativa o sininho pra mais notificações. Não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar também. Valeu e até a próxima.